O Balcão Dourado O Balcão Dourado E sua luta pelo controle do vital mar das Caraíbas Em meio a guerra, havia homens que resolviam lutar por conta própria Levando os despojos de guerra a suas próprias arcas de tesouro Esses aventureiros tornaram-se os famigerados piratas das Índias Os seus quartéis generais instalados em ilhas remotas O Balcão Dourado Onde está ele? Não o vemos desde ontem à noite quando levou-a para casa Acha que se casaria comigo? Jovem, o Balcão Dourado é casado com os mares E o que poderia fazer com duas esposas? Era a única pessoa em que ele pensava ontem à noite Bem, quero dizer É que ele foi muito galante, Bernardo Dias Olhou para mim e disse Coloco-a sobre um pedestal, Maria Você é uma deusa Uma obra-prima em mármore Ele até me deu uma pistola e disse que eu podia tirar se ele fizesse alguma coisa que eu não gostasse Então, e o que fez você com a pistola? Devolvi a ele Claro Ele já deu essa arma a toda a senhorita Daqui até tortuga E até que não seria mal ficarmos parados aqui se pudéssemos passar o tempo como ele faz Ainda mal digo aquela místia da tormenta que destruiu nosso veleiro Oh, que bela nave era Bem, então fez um dia nós Muito bem, agora outra Capitão Gerardo, se meu pai viesse a saber disso Seria um terrível escândalo Mas na verdade não sou um pirata, mademoiselle É um corsário franceso que vem a ser quase o mesmo E por que quis que eu aqui viesse hoje? Eu? Ora, senhor, essa é uma pergunta injusta Devo respondê-la por você Você pressupõe muitas coisas Pressupõe? Acha que eu me atreveria? Uma mulher mais linda que eu já vi Eu a coloco no pedestal, Emily É uma deusa, uma obra-prima em mármore Oh, não, por favor Eu só queria falar com você Todos estão comentando Dizem que é um perigo para qualquer mulher E você quis ver se eu era ou não era? Oh, pode pedir alguma coisa para comermos? Eu já o fiz Tinha certeza de que eu viria aqui Emily, Emily Dá muita importância o que os outros vivem dizendo Por isso não confia em mim E como posso? Ei, talvez tenha razão Ei Para provar o meu amor Se eu fizer qualquer coisa A mínima coisinha que você não aprove Tem a minha permissão Pode tirar Kit Oh, Kit Você me ama Era mesmo sincero Escutei o sino É um navio de transporte Deve transportar ouro E nós temos que ficar aqui Sem nem poder tentar abordá-lo Bem, o que é? É um navio espanhol E tem 60 canhões 60 canhões, né? Sim Não vou arriscar meu navio contra nave desse tamanho Conforme pude ler com essa luneta é o Garça O Garça? Confidou-me, capitão, Luiz Altoro Pena que seja o Garça Bem, ele mesmo está transportando muito ouro Esse é o ouro que eu não quero Que sino é esse, querido? Bom, algum pobre navio mercante Que cairá com uma fruta madura Nas mãos dos nossos, ahm Comerciantes Ao nosso amor, Emily Que ele sempre tenha a beleza que você tem Jamais me deixe aqui Leve-me para longe daqui Podemos nos casar Casar? Eu? Quem é? Bernardo, abra depressa Desta vez chegou na hora certa Kiki, o Garça acaba de ser avistado daqui Garça? O navio de Luiz Altoro Não podemos deixá-lo escapar desta vez Espero que tenha alguma sugestão Menos que nademos Os idiotas lá embaixo estão com medo de atacá-lo? Pois não são muito idiotas, não O Altoro leva 60 canhões E o que espera fazer com isso? Há muitos navios ancorados no porto Quero ver se me aposto de um Ok, de onde vai você? Vá procurar o seu pai, Emily Um pai vivo é melhor que um marido morto Oh, por favor Não deixe que o matem Não será fácil Mas farei tudo ao meu alcance Que tipo de homens temos aqui que não gostam do cheiro de ouro? Seremos tolos bastante para deixar escapar a mais rica prensa do ano? O Garça transporta mais ouro do que poderíamos gastar num ano? Escutei só o francês Não somos idiotas para enfrentarmos vasos de guerra O Garça tem 60 canhões Admito Mas que adianta ter tantos sem ter um alco? Um capitão habilidoso com manau feroz pode girar em torno dele E atacá-lo pelos plancos como um cão ataca um touro Ou como um falcão quando ataca um cavalo Pois eu já vi cães e falcões se enganarem E então? E então? Não concorda comigo, meu amigo inglês? Não acha que pode fazer? Eu acho que pode Basta ser veloz Veloz cada vez mais Um tirinho aqui, outro ali, mais outro acolá E tente se perceba Foram suficientes para apundar um navio de 100 canhões Aham, é um homem inteligente de visão Tem a têmpera de um francês, senhor Têmpera de imbecil É o que pensa, caro amigo Sou quem procura, Falcão Nós mandaremos o espanhol para o inferno Pode navegar comigo no Glasgow Obrigado, mas só um navio nestas partes tão veloz quanto o garça O seu, Jeremy O Sea Flower E agora que concordamos que o Sea Flower é o nosso navio Qualquer razão Contudo, o capitão fica aí sentado com um lustroso assento de suas calças E não nos deixa ganhar a vida É, o Sea Flower ou nada O pequeno Sea Flower se ele virá bem Sim, né? É, o meu senhor O meu filho tirano quer tirar o pão de nossas próprias bocas Ah, respeite, seu imbecil Concorda com os planos, senhor Smithers? Quanto mais ouço sua voz, menos gosto dela Como ouço sua voz, menos gosto dela Come on Come on Come on O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou a vida, amigo. Faça a sua escolha. Que escolha? Se eu disser não, você me matará e tomará meu navio mesmo. Sabe a dedução? O prazer é meu, Capitão Gerardo. Visto que todos morreremos enfrentando o Garça, meu orgulho não ficará ferido por muito tempo. Agora faça o favor de tirar isso de minha garganta. Maneja bem uma espada. É um prazer tê-lo conosco. Partiremos para dominar o Garça antes do anoitecer. Ajuda me com as amarras. Estamos ganhando dele, senhores Midas. Bem, partiremos para o nosso mau destino com os torrinhos nos lados. Para o ouro de Garça ou parar sentir-se melhor. Tomar o ouro do Garça será tão impossível quanto tomar o quarto de Cartagena, de onde eles vieram. Não duvide muito, meu amigo. Um dia o poder espanhol cairá em Cartagena. Por certo, não pense em nos atacar, Capitão Del Toro. Vai ser o que sim. Quem na que tal coragem vai encontrar recompensa no fundo do mar. Será que o Capitão do Garça acha que somos tão loucos quanto eu penso? Só de olhar seus canhões... Isso não nos assusta, caro amigo. Acendam as mechas. Acendam as mechas. E nada a este bordo. A este bordo. Preparar a descarga simultânea. Atenção, rapazes. A bombar-no. Sim, senhor. O marco! Não adianta, senhor. Mal podemos utilizar os canhões da bomba. A bordo! A bordo! A bordo! Homem para a polpa e mergulhem depressa. Comprar! Prisioneiros! Kiki, veja na polpa! Espera o fogo! O que está? Fogo! A CIDADE NO BRASIL 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 E de você em particular, quero crer Nenhuma dama até hoje se opôs Não deviam ser damas Onde é a cozinha? Tenho fome Já que preferem não alimentar minha vaidade Terei prazer em alimentar-lhe o estômago Dê-lhe meu camarote Para que pudesse dormir com conforto O que está fazendo aqui? O mar calmo, tranquilo Diferente das pessoas Mas tem suas tempestades Você nunca esteve? Não tive? Você é muito jovem e adorável O que mais pode desejar? Que me deixem em paz? Não espere por favor Não gosta de mim Por quê? Sua reputação de famoso conquistador Distende-se por todos os mares Boa noite Acompanho-a, o camarote Acompanho-a, o camarote Não lhe aconteceu nenhum mal aqui. Por que tem medo de mim? Medo? Estou apenas cansada. Discutiremos isso depois. Não, discutiremos agora. Não parei de pensar em você desde que a recolhemos do mar esta tarde. Desde que guardo os pensamentos para si, não me oponho. Mas, Jamie, como é que é uma justiça? Eu a coloco num pedestal. Você é uma deusa trazida pelo mar. Uma obra-prima em mármore dedicada ao amor. Prossega, capitão. Fala tão bem. Não esperava menos. Tem sorte de receber muito mais. Quer sair agora? Não há tranca na porta. Cuidarei para que não me incomodem. E quem cuidará se você não me incomode? Mas, Marcelo, visto que não confia em mim, talvez possa provar que as minhas citações são as melhores. Tenha-me permissão para usar isso. Talvez seja sincero. Sabe pensar em tudo. Então. Ainda somos amigos. Eu vou pensar. Boa noite. Bom dia, meu amigo. Parece estar extremamente bem disposto para quem é. Ela não lhe devolveu a pistola? Há uma boa brisa. Isso em todas as velas. Já. Ajude-os. Deixe comigo. Sim, senhor. Costuma fazer o serviço do timoneiro? Não, quando sei para onde vou. Você está a bordo há três dias já e ainda não descobri que caminho devo a tomar. Talvez não seja tão bom navegador quanto pensa. Capitão. Eu já estava começando a pensar que você jamais sairia à noite. Estava sentindo falta de ar. E solitão. Não tanta assim, capitão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Verdade Uma das melhores famílias espanholas Dona Helena Não há razão para manter conversa com esse pirata saqueador Este navio tem a bandeira da França Para a Espanha é um pirata Para onde iam? Não diga nada Bernardo Não, espere Ela está nervosa Estava a caminho de Cartagena onde se casaria Ah, é uma pena desperdiçar tal beldade com o espanhol O homem mais poderoso e mais rico de Cartagena O Sr. Dom Luís Del Toro Del Toro Conhece-o? Meu perdoe, senhorita Mais um dia terei que torná-la piúva Veste-a no camarote Se alguém contasse eu não acreditaria Uma jovem tão linda quanto os anjos E você a tranca-fia num camarote O que vai fazer com essa Bianca Del Valdiva? Sem dúvida Luís Del Toro julga-a tão bela quanto você o faz Deve pagar com prazer dez mil coroas para reavê-la Resgate? Mas como arranjaremos isso? Conhece o Porto o Quilo de Sac? Sim, mas não há lá ninguém senão nativo Um ótimo lugar para uma reunião Terá que dar a Luís Del Toro salvo conduto Dez mil coroas constituirão uma boa vingança por hora Mas isso não me fala a esquecer que ele matou minha mãe pagará mais Isso é justo Quando velejaremos para o Quilo de Sac? Neste exato momento Preparem as velas Capitão Gerardo Nós nos aproximamos de seu esconderijo Vamos aportar em poucas horas E nada posso fazer para demovê-lo desta ideia E o que faria para poupar a Luís Del Toro dez mil peças de ouro? Não me importa Não tenho respeito por uma mulher que vai se casar com ele E teve respeito por todas as outras mulheres? Preocupa-se com isso, não? E acha que é melhor que elas? Aprenderá a me respeitar Por tocá-la ou por não tocá-la Você é propriedade de Luís Del Toro E ele receberá a mercadoria pela qual pagará É bom que não nos esqueçamos disso Eu costumo entregar a mercadoria intacta quando me pagam E aí O que é isso? Mesmo que não mandem resgate, estou gostando daqui. O que é isso? 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 Amém. Tensouro, é o Santa Rosa. Tensouro, tentaremos passar. O navio de Gerardo está passando. Deixar a âncora, vamos caçá-la. Sim, senhor. Passa com eles. Olha lá, Guilherme, está contando com um porco na lama. Dê mais folga, Jeremi. A doutora não irá desistir tão facilmente. O navio é este bando. Lula em nossa direção. Estou a bandeira em ingressa. É ingressa mesmo. Ficamos entre dois fogos. Não podemos sacrificar os homens. Seria sua inscrição enfrentá-los a todos. Abaixa a bandeira. Meus cumprimentos, Capitão Gerardo. Quase escapou. Infelizmente para você, a palavra quase geralmente é a diferença na sorte de um homem. Para a felicidade sua, essa palavra e os ingleses estavam do seu lado. Capitão Gerardo, quero que saiba que nada tivesse a ver com isso. Aceito suas desculpas. Quando o Capitão Inglês vier a bordo, decidiremos qual será o seu destino, Capitão. Ele não merece outro castigo, Capitão. Há forca. Agora que apresentou suas desculpas ao Capitão Gerardo, importa se voltar para o Garça? Sim. Obrigada. Capitão. Se tiver a gentileza de conduzir-me a seu camarote, inspecionarei seus papéis. Tenha bondade, senhor. Então este navio pertencia ao Pirata Inglês? O Capitão Smithers luta para mim. Como corsário francês, não como pirata. Há certos tribunais que veem diferença entre piratas e corsários, Capitão. Pelo que sem seus tribunais espanhóis, nada conhecem sobre justiça. Que tipo de prisioneiro é esse que espera justiça de Doutor? Excelência, quero apresentar-lhe Capitão Rouge, do navio de sua majestade britânica a Bruxa. Não poderia crer que um dia lhe seria tão grato, senhorita. A não ser pela aliança existente entre nossos países, Dom Luís, nós nada temos em comum. Eu ainda não esqueci o rapto das mulheres de Marie Galante. Em Cartagena tínhamos soldados que precisavam de esposas. Eu não poderia imaginar que a famosa Capitão Rouge fizesse parte de tão romântica remessa. Por que estava lá? Por motivos que só a mim interessam, excelência. Bem, deste Falcon Dourado ainda voa? Não, graças a você. Poderia tê-lo matado, se quisesse. Bem, pelo que vejo, não lhe desagradei tanto assim. A única coisa que não me desagrada, Capitão Gerardo, é essa arca de ouro. Nossa? Não, resgate que paguei a Gerardo. Quanto contei? Dez mil coroas. Oh, dez mil coroas. Achei que seria justo revê-las. Mas se eu não tivesse surgido quando surgir, ele teria escapado deixando-o sem nada. O senhor teria prazer em ficar com a metade disso apenas? Bem, meu socorro, para depois cobrar serviços? Sobe esse cobre pelo tempo que passei como prisioneiro em seu navio. Ela cobra muito alto, Deltoro. Gostaria de ver a cicatriz no meu ombro? Eu lhe darei suas cinco mil peças de ouro. A minha fraqueza é nada saber negar a uma bela mulher. Então não fará objeção a que se deixe Gerardo viver? Ele salvou minha vida certa vez e não gosto de dever obrigações a ninguém. Muito bem. E os outros porcos franceses? Queira perdoar, senhor. Sou um corpo inglês. Jogaremos seu canhão ao mar. Ótimo. Mas deixe uma arma para o Capitão Gerardo. Talvez encontre outra mulher a quem queira impressionar. Leve a arca para o converso e conte metade para Capitão Rouge. Agora, se me permitem, vou dar um jeito nas armas do Sea Flower. E segundo as circunstâncias, chego mesmo a apreciar esta guerra. Adeus, senhor. Adeus, senhorita. Que faça boa viagem, Capitão Gerardo. Mas espero que o próximo navio inimigo se encontrar não lhe esteja tão generoso. Que eu nunca mais venha julgar uma mulher. Pensei que ela fosse nos atirar às galeras. Doutor, eu poderia mandar-nos a todos nós. Poderia mandar-nos a porca. Por que não fez? Foi a pequena que nos salvou. Doutor, eu poderia fazer valer sua vontade. O mistério teve um final feliz. Para que nos preocuparmos? O governador de casa era quer rearmar este navio. Pelejaremos para Santo Domingo. Agora mesmo. Estão prontos para zarbar? Quinto. Sim, excelência. Tem procurado vingar-se de Luís del Toro? Já por muito tempo. E agora chegou a sua oportunidade. A você, o rei da França, ganhou a honra de destruir o mais poderoso forte das Caraíbas, Cartagena. Cartagena? Isso não é uma honra, é suicídio? Foi uma gentileza de seu rei, devo dizer. Uma imensa frota lhe será fornecida, e tantos soldados quanto você achar necessário. Nossa marinha jamais pode enfrentar o forte de Cartagena. Cada vez que o ataca, a frota inglesa parte da Jamaica atacando pela retaguarda. A frota inglesa não poderá partir de Jamaica sem suprimentos. Se as plantações, armazéns e docas forem atacados, arrasados por cargas ligeiras. E quem comandará esses ataques? Você mesmo, com a ajuda das tropas e de seus homens. Enquanto isso, nossos navios estarão prontos para partir para Cartagena. Já imaginou o perigo de arriscar a frota inteira em Cartagena? Terá que servir. E se conseguirmos? Terão maiores recompensas do que conseguiriam em toda uma existência como Corsales. Terão terras tão extensas quanto ducadas. E devem informar a sua alteza ao rei. Por um ducado esses homens atacariam a própria Espanha. Tem um mapa? É recente e podem aportar aqui. Depois disso, senhores, o destino da França nas Índias Ocidentais ficará em suas mãos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora! O dono da casa não deve estar longe. Pois bem, vamos lá. Olha eles, seus ladrões. Esta é sua plantação? Que resta dela. Põe a gente de guarda. Se eu soubesse que eram terras suas. Trabalhei muito para erguer esta plantação. Ninguém acreditava que uma mulher pudesse. Mas eu o fiz. Perdi quatro anos de minha vida. E agora não há só tarde. Mas esse é um navio, sua gente. Meu nome real é Lady Jane Goffrey. Lady Jane Goffrey. Não me falou sobre sua família. Falaram o que? Morreram, todos eles. Arratados por guerras com o seu país. E eu me dispus a repazer nossa fortuna a qualquer custo. E assim Lady Jane Goffrey tornou-se rúgia, pirata. Só você sabe meu segredo. Cheguei a enfrentar a prisão para proteger meu nome. Jamais tive razão para odiar alguém como odeio a você. É estranho, concordei em liderar esses ataques para lhe dar ouro e terras. Ao invés disso. Parece que nunca pude confessar-lhe o meu amor. Eu o destruirei da mesma forma como me destruiu. Nem tenho que segui-lo pelo mundo inteiro. Kitty, tropas inglesas dirigem-se para cá. Vamos para o navio. Vamos para Cartagena. E depois disso terá sua fortuna. Suma-se. E mais. Suma-se. Ou querá pegar fogo a minha casa também? Ou querá pegar fogo a minha casa também? Quem vai acabar o meu amor? E mais! É isso. Olha! Não! O que está a говорить agora? Que está a ida? Não! Carmen! Você está na minha casa. Ela vai virar? Não! Coração! Não! Estou em morro! Bianca Abandonou nossos convidados São as noites agradáveis de Cartagena que fazem a vir pra cá? Sinto muito, Luiz A música alegra o coração, deveria estar lá dentro dançando Se quiser Não Sinto muito, pensei que isso a faria feliz Eu me enganei Todo o amor que eu lhe posso dar não a fará feliz Tente ser a esposa que você quer Alguma coisa preocupa Alguma lembrança, talvez Alguém mais jovem Um francês Alguém que você conheceu durante várias semanas Luiz Devo dizer seu nome ou você dirá Dite, Gerardo Pois ele nada significa para mim Se ele estivesse morto, sua lembrança por ele diminuiria Eu deveria ser enforcado quando pude Por que não o fez? Por que não o fez? Temos outro líder agora As coisas podem ser diferentes Tenho um grande peso nas costas, caro amigo Os outros só queriam Cartagena Eu quero Luiz Del Toro É aqui Aí ficam as cavernas onde a frota permanecerá encoberta Seus capitães podem voltar a seus navios Bernardo e eu iremos a Cartagena sozinhos Sozinhos? Imediatamente Mas não terão chance O lugar é bastante guardado Sabemos, senhores, que o nosso primeiro ataque será o único Não podemos espalhar Os canhões do forte são mais poderosos Podem nos reduzir a pedaços Antes de podermos chegar suficientemente perto Para um só disparo Mas ao meio de assegurar o nosso sucesso Destruindo o forte de dentro De dentro? Como? Destruindo seu estoque de pófora Seus milhares de barris de pófora E como pretende conseguir isso? Lembre-se, Jeremy Tem um aliado em Cartagena Aliado? Bianca Dará a ela a pistola E ela lhe dará a informação de que tanto precisamos Ah, Lamour Ainda bem que nós, os franceses, sabemos como agir de modo civilizado Mas Bianca Galvaldiva é a esposa de Luiz Del Toro É o tipo do amor perigoso, capitão Isso é tudo, senhores Podem voltar a seus navios Smithers assumirá o comando durante minha ausência Keith, este seu plano é inteiramente louco Bianca terá seu prêmio Mas ela não quer ouro Mas quer a mim Bianca Galvaldiva é a chave de um império Um império que me assentará bem Ruge ensinou-me que a ambição desmedida é a única coisa que se deve querer Ah, Ruge, uma grande filósofa Se Bernardo e eu nos tivermos voltado dentro de três dias Para abrir fogo cerrado contra a cidade Mesmo que ainda estejam lá Sim, partirei dentro de cinco minutos Não esqueça isto É a única pistola no mundo que pode tomar todo um forte Masétique É a tipo de mistério Que Sim que pasí Assim... A CIDADE NO BRASIL 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 Será sua morte. Let me. Bianca. 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 Kitty. Não sou mesmo uma boa companhia. Eu estou com muito sono. Boa noite. Por que está aqui? Lembra-se daquela noite na ilha. Eu disse que você partiria tudo e esqueceria. Desde então espero que fosse engano meu. Parece-me estranho que arrisque a vida agora por algo que antes não quis. Houve tempo para reconsiderar. Veio até aqui por mim? Ou para matar Del Toro? Você jamais seria livre com ele vivo. Quer que eu seja livre? Sim. E longe? Naquela ocasião não soube dizer se ela vivia. Morreu. Um belo discurso. Quero casar com você. Se responder sim, ajudará a destruir Del Toro destruindo Cartagena. A destruir Cartagena? Sim. E isso é necessário? É sim. E como poderia conseguir? Bianca. Digamos apenas que o futuro pode ser todo nosso. Se me conseguir os planos do forte. Tem certeza de que já não pensa nela? Não foi o que eu disse. Não pensa mais nela então? Essa mulher vive em você. Seus lábios têm o calor do granito. Não sou comprada tão facilmente que se pude aprender a viver com Luiz Del Toro, posso aprender a desprezar você. Você enlouqueceu. Você acha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Haverá julgamento de manhã. Julgamento? Outro marido mataria um homem que penetrou nos aposentos de sua esposa. Penetrou, Bianca? Eu lhe disse, ele queria os planos do forte. E por que pensou que poderia obtê-los de você? É uma pergunta que eu não gostaria de lhe fazer amanhã no tribunal, visto que não terá resposta. Como governador de Cartagena, você presidirá o julgamento. E qual será o veredito? Ele e outro homem serão enforcados como espiões ou apodrecerão num calabouço como marujos franceses. Poderia ter o enforcado quando dominou seu navio e agora pensa salvá-lo de novo. Por quê? Kitty Gerardo é meu filho. Ele não sabe. Conhece-me apenas como... ...o homem que matou sua mãe. Sobre minha esposa? Jeanne Bouillon fugiu de mim após o nascimento de Kitty. Mais tarde descobri onde ela estava e segui até a França. Lutou comigo e caiu batendo com a cabeça na borda de uma lareira. E o menino viu e pensou que eu a matei. Uma família de nome Gerardo criou o garoto. E agora descubro meu filho apaixonado por você. Oh não, Luiz. Oh não. Ele não me quer. E você o enforcaria por isso? Não se forca o homem a quem se ama. Jamais aprendi a ser generosa, Luiz. Quando eu era criança, costumava destruir meus brinquedos ao invés de dá-los a alguém. Luiz. Eu agora quero ser generosa. Pode ajudá-lo. Farei todo o possível. E visto que Christopher Gerardo e Bernardo Dias entraram na cidade de Cartagena como espiões franceses, é a opinião deste promotor que Christopher Gerardo e Bernardo Dias tenham a pena de morte na porca. Não temos provas conclusivas de que os acusados sejam espiões franceses, senhor promotor. Mas, excelência... Membros do tribunal. Gerardo é um corsário. Um mercador que encontrou-se em território inimigo apenas porque seu navio foi desviado da rota. Essa é a única prova que temos. Então lhe darei novas provas. Então depressa quanto me permite o meu navio, Dom Luiz. Tive que ancorar as ocultas, pois neste exato momento a fruta francesa espera ao largo do porto, pronta para atacar. E não deve esperar auxílio da prova inglesa. Gerardo queimou nossos suprimentos e destruiu nossas bocas na Jamaica. Se queria provas suficientes para enforcá-lo, agora sim. Excelência, em vista da apresentação de tais provas, Não lhe resta alternativa senão a de pôr a questão nas mãos dos jurados para um veredito por escrito. Que votem os jurados. É deliberação deste tribunal que Christopher Gerardo e Bernardo Dias sejam enforcados no cadafalso à meia-noite. Levem os prisioneiros. Por hoje preciso ir para o forte. Preciso de sua ajuda e sua agente. Estarei esperando. Um momento, por favor. Quero falar com você. Quem é você? Alguém que já pensou amar que de Gerardo. Seu nome? Bianca del Valdiva. Oh. Então, esposa de Dom Luís. Ora é bastante franca. Eu sempre quis conhecer uma das mulheres de Kitty. Há uma diferença entre ser uma e querer ser uma das mulheres de Kitty. Não vejo razão porque não deva ter tido essa dúbia honraria. Obrigada. Talvez Kitty saiba julgar melhor as coisas. Digamos apenas que tenho razão para não gostar muito de você. Que razão? Kitty ama você. E não creio que ele saiba escolher em vista do que acaba de lhe fazer. Mas há um velho ditado. Um homem se apaixona com amor. A mulher não. Mas houve ocasiões em que eu de bom grado trocaria de lugar com você. O caminho ainda está livre. E agora se me permite... Um momento. Não se manda um homem para o cadar falso sem um motivo. Sem motivo? E o trabalho de vários anos de destruir-se em chamas? Incendiou toda a minha plantação destruindo-a. De tudo porque eu tanto lutar a transformar-se em cinza. E isso eu não posso perdoar. É uma mulher estranha, Ruge. E nada mais importa você a não ser dinheiro, sua casa, sua terra. E nenhum homem vale tanto. Então não é apenas Kitty. Algum homem magoou antes, Ruge. E muito. Oh, não quero que me conte sobre isso. Mas deve ser por causa desse outro que quer importar Kitty. Qualquer homem nos magoa se deixamos. E magoa muito mais se... Ora, se... Se o amamos. Kitty precisa de você, Ruge. Mas precisa de uma mulher forte. Não de quem tenha medo. Tenta. Eu... Certa vez disse a Kitty, a seu marido, Que jamais me permitiria dever algo a alguém. Mas eu lhe devo algo. Deve a si mesma. Tem razão. Sim, eu amo Kitty, eu amo. Bianca, você pode me ajudar. O que é que eu faça? As luzes começam a se apagar em Cartagena, senhor. Será que estão comemorando a captura do capitão e de Bernardo? Estou. Se pudermos, arrastaremos todos os prédios desse inferno espanhol. Pode fazer o sinal. Não podemos esperar um pouco mais, senhor Smith? Nós já esperamos demais. Lembre-se das ordens. Só três dias. Faça o sinal aos outros navios para que se aproximem. Vamos? Sim. O que deseja? Abra, deixe-me entrar. Vá, abre. O que deseja? Os carpinteiros me mandaram. Mandaram-me tirar as medidas. O Carrasco receia que o cadapalso não seja suficientemente profundo para o Altão. O Altão tem razão. Sabe, dá azar-se ao homem que vai ser enforcado e não morra na primeira queda. Bem, já aconteceu uma vez. Bem, já aconteceu uma vez. E todos os filhos do Carrasco ficavam com soluços cada vez que viam uma cota. Ah, são muito carinhas. E aí, já parece-me? Só que tem uma vez que eu tenho que ir à Céu. Eu sei. Aqui, tem uma vez que eu tenho que ir à Céu. Você é Altão? Me trata de que morra em ordem. Barbudo, arranja-me um pouco de gin. Levante-se. Segure-se. Onde está o perginto Álvares? Com os dois prisioneiros, quero falar com você. Comigo. Tenho cavalo esperando lá fora. Por aqui. Nosso navio está pronto, não será difícil sair de Cartagena. Não vou partir de Cartagena, vim aqui para destruir Del Toro e o Forte. Mas jamais conseguirá entrar no Forte, eles o matarão. Então a minha vida talvez esteja novamente em suas mãos. Del Toro está à sua espera, pode ajudar-me a entrar. Jamais pensei que receberia ordens de um homem. Vamos depressa. Encontre aqueles três ou perderemos as cabezas. Procure em toda parte. A Lua faz os franceses excelentes alvos. Teremos bem uns três minutos antes de fazermos os primeiros disparos. Estão chegando ao frente dos canhões, senhores ministros. Caianeiros prontos? Sim, senhor. Boa sorte. Bem, capitão. Já estão ao nosso alcance. Ótimo, comecem a atirar. Apoisar, canhões! Vamos! Vamos! Mantenham suas posições. Mantenham suas posições. Não pare de malver, setimoneiro. É o do fim, senhor. Está ardendo. Estamos a boa distância. Faz sinal a plato para que atirem. Sim, senhor. Preparado para atirar! Preparado para atirar! Fogo! O primer artistic dos tamén platforms. Fogo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, últimochat. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Metade deles já está em chamas. É uma grande vitória para a Espanha. Daptão, hoje, abra os portões. Abra os portões. Deixe passar. Leve-nos ao governador Del Toro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mantenha a guarda. Preciso de um pavio. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu amava sua mãe. Não poderia fazer mal a ela como nunca pude fazer a você. Agora eu compreendo a razão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL